O intervalo entre uma defesa e um gol que retrata a mudança de fase do Guarani. Um minuto antes de Yuri ampliar contra o Novo Horizontino, Kuzminski fez milagre para evitar empate. O goleiro Gugrino fez um verdadeiro milagre em sua defesa, um goleiro como esse eu aplaudo de pé. Mas não só ele como todo o elenco Gugrino fez uma excelente partida, eu pude observar um time bastante comprometido e engajado para vencer. E como já é de esperado peço a você que assista a essa notícia até o final. E se você acabou de chegar aqui nesse vídeo e caiu aqui de paraquedas, deixe seu like aí se você for um Gugrino de coração como eu. Se inscreva no canal para dar aquela força e assim receber as próximas atualizações em primeira mão. E também não custa nada. E me conta aí nos comentários, o que você vem achando do comando do técnico Mozart. Por fim eu já ia esquecendo. Clique neste link da descrição para você receber um presente que estou disponibilizando apenas para os inscritos aqui no canal. Se você não é inscrito se inscreva. Vamos para a nossa notícia. A segunda vitória consecutiva do Guarani na Série B do Brasileiro passou diretamente pelo que aconteceu no giro do ponteiro entre os minutos 40 e 41 do primeiro tempo contra o Novo Horizontino. O Bugri já tinha marcado com o Isaac e estava à frente do placar por 1 a 0 quando o Tigre rodou a bola da esquerda para a direita até Douglas Badio receber cara a cara com Kuzminski e bater firme. O goleiro Bugrino cresceu e fez uma defesa determinante para o resultado final, principalmente pelo que sucedeu o lance, uma rápida transição ao viver de até Yuri ampliar. O intervalo entre a defesa e gol retrata uma mudança de fase do Bugri na luta contra o rebaixamento. Seria 1 a 1. É impossível dizer como terminaria. Ficou 2 a 0, gerando alívio no jogo e dando fôlego na tabela. Foi uma vitória sólida e consistente do Guarani, superior à maior parte do tempo, mesmo sem Giovanni Augusto. Uma atuação que aliada ao resultado ajuda a dar moral para o time continuar a campanha de recuperação para evitar a queda Série C. Ganhar dois jogos consecutivos pela primeira vez na temporada também fortalece o emocional do time, assim como emplacar a quarta vitória consecutiva no brinco, que se transformou no porto seguro da equipe de Mozart justamente no momento mais decisivo para o futuro alviverde. Hoje, o Guarani dá sinais de que compreendeu o que está em jogo e passa a mensagem de que vai lutar pela permanência até o fim. Foi preciso remar muito para deixar a zona de rebaixamento depois de 23 rodadas seguidas. Agora, com 35 pontos, está garantido por mais uma rodada fora da degola. Um passo de cada vez em busca do objetivo. Faltam 7. Muito obrigado por ter ficado até o final e até a próxima.